E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Nós sempre queremos a melhor. E não é diferente quando se trata aí de baterias Lifetel 4. Primeiro a gente lutou para conseguir a bateria. E aí ficou procurando vendedores que enviassem realmente para o Brasil e não fosse igual. E a gente foi se virando com o que tinha. E hoje a gente pode escolher as melhores. E essa compra bem sucedida que eu fiz e esse teste quero trazer para vocês. Marca aí que está bombando nas baterias Lifetel 4. Fabricante Kingbom, comprei essa bateria. Vou mostrar o teste para vocês completinho. Assistam o teste completo para você ter uma grande surpresa. Quer saber bateria de qualidade? Você vai ver. Porque eu estou fazendo esse vídeo. Comprei, recebi a célula nessa caixinha individualmente. Não fui tributado. Isso quer dizer, ah, Tacis, eu vou comprar, não vou ser tributado. Quando a gente compra essas células com ele, mesmo comprando duas, três, quatro unidades, eles mandam individualmente em cada caixinha, justamente para a gente ter aí a possibilidade, como está acontecendo, de passar individualmente sem tributação. Pode ocorrer? Pode. Por enquanto, as minhas estão passando uma a uma sem tributação. Vamos agora conhecer mais dessa célula? Mas antes de te mostrar na bancada, só vou te dizer uma coisa. Do dia 12 ao dia 18, está tendo promoção de inverno aí no AliExpress. E a Kimbo baixou aí R$ 50,00 em cada bateria dessa. Estava em média R$ 500,00, agora está R$ 450,00. Nós não estamos falando de qualquer bateria, não. Essa até a NASA quer, por causa desses resultados que vocês vão ver aqui na bancada agora. Presta atenção. E já falo mais um pouquinho, já já, com vocês. Aqui, pessoal, como veio bem embalada. Caixinha aí personalizada. Ainda vem com um recadinho, seu melhor parceiro para a energia solar, Kimbo. Veja como vem essa bateria. Aí, a conexão para usar entre as baterias que a gente for montar no banco. Veja, bem embalada. Bem protegida. Além da caixa de papelão, vem essa caixa aqui, esse material, completamente protegida. Os terminais, veja. Muito bem protegida. Como eu falei para vocês, estão enviando de uma por uma. Passou, comprei uma, passou sem tributação, chegou. Comprei a segunda, já passou sem tributação. E agora, fiz o pedido de mais seis. Para fechar meu banco de vinte e quatro volts, cem amperes. Que no caso vai ser cento e cinco amperes. Agora, vamos para os testes aí. Vejam, pessoal. Aqui, nossa célula de cento e cinco amperes. Lá, FPL4. Cento e cinco amperes. Hora. Como vocês viram aí, veio bem embaladinha. A recarga dela, recarregamos quase por completo. Vocês vão ver aí no final também a quantidade de corrente que ela pegou. Agora, vamos medir aqui a resistência interna dela. Que para esse modelo aqui, ela é bem baixa. Tem que ser bem baixinha. Vamos ver aqui qual a tensão e a resistência interna. Zero vírgula vinte e nove mili-ohm. Deixa eu tirar o braço aqui da frente. Três vírgula cinquenta e sete volts. Bem carregada. Deixa eu tentar colocar aqui. Para vocês verificarem melhor. Não acho que deu para ver. Deixa eu acender aqui. Zero ponto vinte e nove mili-ohm. Três vírgulas cinquenta e sete volts. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos resetar aqui o aparelhinho. Vamos resetar para poder a gente fazer aí o teste de capacidade real dessas células. Vamos colocar aqui. Vamos descarregar a vinte. Vamos descarregar a vinte amperes hora. Dá um ok. Vamos descarregar a vinte amperes hora e ver a capacidade dessa bateria. Vamos lá. Esses fios aqui são da seguinte forma. Nós temos aqui duas entradas onde vai percorrer a corrente. E mais duas para medir a tensão. Tem gente que já pede uma rua correta a utilizar. Uma para a tensão e outra para a corrente. Para que a corrente drenada pelo fio não atrapalhe a tensão medida pelo aparelho. Deixa eu apagar aqui a luz para ver se a gente vê melhor. Vinte amperes hora. É o que a gente programou aqui. Zerado. Nós vamos descarregar vinte amperes hora e ver a capacidade total aqui do aparelho. Vamos lá. Começou vinte amperes hora. Vamos pegar o alicate de amperímetro para a gente conferir aqui. Vamos ver aqui, pessoal. Se a corrente que está sendo drenada é mesmo vinte amperes. Vamos botar aqui no positivo para a gente ver. Dezenove ponto nove. Vamos ver no negativo aqui. Vinte ponto zero dois. É isso mesmo. Drenando vinte amperes hora. Vamos ver qual é a capacidade. Dessa real, dessa bateria aí. Qual é a marca, pessoal? Do distribuidor KingBall. É ser o melhor parceiro em energia solar. Vamos ver a capacidade real aí dessa nova distribuidora de baterias aí. Life P4 que a gente comprou. Nossa célula. Não tem patrocínio nenhum aqui, não. Tá se esqueci lá para pagar o que ele compra. Vamos esperar aí o teste, pessoal. Vejam, pessoal. Teste concluído. Conseguimos aí exatamente 105 amperes hora. Descarregando até 2.5 volts. E eu fiz uma descarga de 20 amperes hora. Exatamente aí, ó. Cinco horas e dezessete minutos. Ou seja, a capacidade nominal completa. Certinho, 100%. Capacidade dela 105. Deu 105. Descarregando a 20 amperes hora. Cinco horas e dezessete minutos. Bateria atende aí 100% ao anunciado. Resistência interna a gente mediu. E agora capacidade completa. Pois é, pessoal. Vocês viram aí que bateria. Entregando mais do que a gente comprou. Comprei as de 100 e entregou 105 amperes. Bateria nova. Código QR Code aí mostrando. Tudo certinho. Fabricação. Data. Você vai baixar aí um leitor de QR Code. Vai fazer a leitura aí. Vai acompanhar as informações. Tem suporte. O vendedor mandando aí mensagens no celular. Quando eu comprei. Primeiro veio um código grandão. Bem doidão. Aí depois de uns 10 a 12 dias. Veio aquele códigozinho nacional. E aí você já copia esse código. E bota no site do correio. E já vai acompanhando toda a tramitação. Sem contar que ainda tem o contato aí desse vendedor. Pelo WhatsApp. Gostei muito da bateria. Testei. Eu disse. Primeiro eu ouvi falar muito dessa bateria. Mas eu disse. Não vou falar antes de comprar. De testar. Primeiro tá se lasca. Pra depois passar pros amigos do canal. Nesse caso eu não me lasquei não. Nesse caso. Deu beleza. Vou adotar essas aqui. E na verdade já adotei. Comprei essa. Comprei a outra que tá chegando. E hoje aproveitei a promoção. E me lasquei. Pedi a 6. Dividi aí em 10 vezes. Porque o desconto que eles estão dando. 50 reais por bateria. Dividi aí. Com um jurosinho bem pouquinho. Pra mim compensou. Aguardar chegar a todas. Montar o banco completo. E fazer vídeo aqui pra vocês no canal. Pra matar de vez as baterias de chumbo. Aço daqui do meu sistema. Por enquanto. Vou utilizar. Paguei. Aqui. Boa ainda. Daqui a pouco. Vão embora. Ou eu vou vender. Mas quando montar meu banquinho agora. É outra realidade. Vou deixar aí. Tanto os links da Kingbon. Dessa promoção aí. Na descrição do vídeo. Quanto as promoções. Que o AliExpress mandou pro canal. Dessa promoção de inverno. Do dia 12 a 18. Tanto nos grupos aí. Tem os grupos. De desconto. Do WhatsApp. Do Telegram. Um comentário fixado. Com esses links. Dessa promoção aí. Tudo selecionado. Stock no Brasil. As melhores marcas. Tudo aí. No linkzinho. Tanto na descrição. Quanto no comentário fixado. Dê uma conferida aí.